Um galah, um galah Um galah O que que a pessoa curtiu com o assassino? Que? Curtiu com o assassino aí, ó Não, mas deu outra Ela tá falando de... Ela tá falando de dar, pô Tô falando de... ...estratégia de mim, cara É de dar, pô. Imagina se ele falasse assim, ó. É disso mesmo que eu tô falando. Nossa, se cada um não dá pra um lado, é isso que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Pô, até que a cidadezinha aqui é de etárias maneiras, né? Ó, eu vou cair nessa... Nessa casa... Amarela na azul ou na...? Na azul, vou cair na azul. Tô na amarela. Tô na caseira amarela. Tô na caseira amarela. Opa! Já é um indício que a save vai... Vai ter longe. Quer ver? Toma! Será que é isso mesmo? Ó... Imagina se é! Tem o quê? Vocês que testaram? Tô lá testando arma, né? Tem uma... tem uma sniper aqui, tem um rifle pes... Um rifle não, uma escopeta pesada daquela preta. Verde. Eu quero. Não, eu não. Não, pode pegar, pode pegar a chapa. Eu não, eu já tenho já. Não... É... 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 M&M. É... 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 Que eu... Ok... Bora... Bora se furar aqui no Barril Grande Cadê? Bora se furar aqui, ó, peraí, peraí, peraí Tem no Deadpool também, né? Cadê o Johnny? Cadê o Johnny? Cadê ele? Olha o Deadpool aqui ó Chega aqui O que o John quer? Oi? O que o John quer? Não, cadê o Johnny? Peraí ó, chega aqui todo mundo Aqui ó Vai todo mundo por trás da pedra Vamos atravessar o safe É estratégia, pô Estratégia, cara Não Vambora Vambora Bora, John Muta aí Ó Que cara desumilde Ele vai pegar e ajusta a moto de motocross Não Mas assim, você tá escutando a música ou não? Não Essa daqui é a música do jogo mesmo E aqui é mais rápido da galinha ou a motocross do Deadpool? Pega a galinha Pega a galinha Lixo, correu Ela chutou Aí, bora pra ponte agora Deixa eu ver o que que eu tenho mais aqui de gesto móvel Peraí, Shelby Oxe Eu tô no comando Oxe Você tá no... No pula-pula É dessa que o John gosta de kickada John adora uma kickada, velho Que tempo Que tempo Faz parte do conteúdo, cara Ah, é porque você não se assumiu ainda no canal? Ah, foi mal É Brod Não Caso... Caso me quer Caso me quer Porque... Beleza Vou pegar aqui Você já tá de sniper já, né John? Achei... 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 Ó, eu tenho duas chaves Então... Quer dizer que... Bazuca vem nessa, né? Vamo ter Bazuca nessa partida Tudo Azul Tudo Azul Tudo Azul É bom, né? Marreta Marreta É teste ou é tiro? Eles estão no... Atrás da pedra, velho Atrás da pedra É teste aí Cheio T cruise Se não Podem Não Cuidado É Que Isso curra Que Não, eu te conheci lá no segundo ano do ensino médio, eu comprei uma coxinha e hoje você tá milionário, eu quero dois milhões. É assim que funciona, né? É a gratidão. Existe isso no mundo do Johnny? Não. Pregou isso. É. O rei tá te assaltando. Ou tinha, né? É. Será que dá pra gente ir lá ou não? Então, se o Johnny contar como time? É, os caras estão se decidindo se vão correr ou se vão ficar de um carro. Só tô ali no costume. Nossa. Vamos esperar, né? Aí, nenhum no Johnny. Não tem não. Eu sei. Tem aquela bazuca de cura. Sim. Não é boa não? Boa. O John falava que era boa. Só que não tem como carregar ela. Eu tô com um martelo, uma smg, uma escopeta e um rifle de ação. Vai dar aquela preta aí do show? É, aquela lá é automática. O que que é isso que tá marcado aí, verde? É uma arma alienígena? Aonde? Tá marcado as verdes aí, ó. Uma arma diferenciada. Explodiram um drop, hein? Foi o John, foi o John que pegou. Ah. Veio coisa boa aí? Aí, ó. É o Kazumi que dá. Eu quero. Ah, é o pulo-pulo, mano. É antigo isso, esse negócio aí. Ó, tem cara aqui embaixo, velho. Pera aí que eu já marco. Só preciso de... Só preciso de visão. Vem com a Kazumi. Ah, tá. Isso daqui tem que jogar no chão. Tá rolando confusão dos dois lados. Babado. Qualquer coisa já tem ali o negócio pra gente pular em cima. Cadê a munição de óculos? Vou jogar a munição aqui, ó. Só jogar. Vai, John, manda também. A munição de locket. Mas aí é flecha. Passa mais. Passa mais, pô. Só isso aí, mano. Cara, esse... Esse javali vai vir aqui. Vai nada, pô. É o japa. Senta nele. Aí, pronto. Fazido, jogou maluco pra fora. Deixa eu pegar... Pra que, de novo, cara é o bacon. Tá, ele vai pegar, trama. Fazido de novo. Matei Que que vocês tem aqui? O cara falando no idioma Fortnite Você é gamer cara Peraí gamer velho, tá maluco Qual Atari? 10.060? Tu curtia quando levava madeirada? É madeira porra Dá pra comprar o que John? Já é chave roxa? Ah tá, não é a marca do caso Tô com uma Aqui ó Compra aqui Compra aqui John Compra aqui até Aí Dá pra comprar alguma coisa mítica já Essencial Alguém contratou bot Foi o Kazumi? Eu? Ah é a java ali então É a java ali É do Kazumi lá Pera tem... Tem 9 ainda Tchau 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 Eu tenho uma que tem 500 e alguma coisa. É o meu javali. Inclui. É o que você não foi dar para o bagulho, né? É. Ué, usa a cura automática do Rift. Usa o Rift automático. Você. Porque no Discord eu estou. Aí, consegui. 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 Nada, eu estou de boa. Eu estou parado. Tem gente... O cara não sabe que a gente está aqui. Matei antes dele na martelada. É bem arma shelving, né? E aí, bora para a treta, mano? Pensei, mano. Vamos lá, vamos lá. Parei. Bora para a treta, mano. Calma. Eu cansei de trap rush. Marca. Só marca. Boa. Bem Raimunda, né? Mas você já tem a sua, filho? Ah, eu tenho essa. É bem legal. Mas eu não tenho. Eu vou mostrar uma que parece um brilho, peraí. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou mostrar uma que parece um brilho, peraí. Eu vou mostrar uma que parece um brilho. É...